Senhoras e senhores, mais uma luta, trazendo o atleta João! A novinha me perguntou onde é que eu fui criado, resolvi contar pra ela um pouco do meu passado, sou vaqueiro do sertão, sou caboclo apaixonado, nasci lá do Pela Serra e me criei no meio do gado, tomando pães de cana. E lá mesmo matando a sede, pependo leite de vaca com cuscuz e milho fecho, botando em cavalo bravo rolando em cima da cela, ouvindo cantar o galo e o batendo a cancela. Eu vim lá do sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de Matudo, perto de Gopo, aqui não sou ninguém, mas lá do Pela Serra e me criei no meio do gado, sou eu do também. Eu vim lá do sertão, não tenho estudo, nessa cidade eu sou chamado de Matudo. E seu adversário, Samuel! E seu adversário, Samuel! Xtreme Fight Muay Thai, sua segunda edição. Senhoras e senhores, vamos então à terceira luta desta noite, no peso até 62 quilos, que tem no canto azul o primeiro atleta da Academia Team Brave, da cidade de São Paulo, em seu cartel. 17 vitórias, 4 derrotas, 1,70m de altura, 20 anos, ele é João Diego! E no canto vermelho, seu aniversário, da Academia Kukat Muay Thai, da cidade de Campinas, em seu cartel. 29 vitórias, 11 derrotas, 1,68m de altura, 28 anos, ele é Samuel Matias! Árbitro Central, Ivan Batista! Música Amém. 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 Luta de 5 rounds. Categoria 62 quilos. É isso aí, primeiro round, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dando uma tensada na perna do adversário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bela mão, bela mão. Vamos lá. 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 Round número 2. Já estou sabendo aqui que tem um pessoal na Tailândia assistindo a gente. Queria mandar um beijo para a Japa. Está me devendo uma visita. Veio para cá e não me veio. E vamos lá, em segundo round. E vamos lá. Bela a mão do João. Matias está sorrindo para o João para falar que está tudo bem. Está tudo certo. Pode vir. Isso aí, o Salles corregou. Tchau. 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 O João está apostando aí no direto, colocando um direto forte em cima do Matias. Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. João tá apostando nos diretos o Matias tá pra trocação acho que acabou o carinho acabou o carinho e acabou o round, vamos pro terceiro foi bom, foi bom, foi bom tchau 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 Vamos lá então, terceiro round É, acabou a paz hein Tchau Tchau Bela trocação João tentando encaixar o cotovelo Matias ali percebeu João pão da mão Matias sentiu Cotovelo Cotovelo do João Matias aí deu uma sentida Tchau É, belo o golpe do... Opa É, o João vai tentar aparecer diretão aí agora toda hora na cabeça do Matias Tchau 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 João aí ganhou um corte no supercílio. Bela mão no corpo do João. Direto na... É, o João agora vai manter esse diretão na cabeça aí. Pra ver se põe o Matias na lona. Fim do round. Belo round. Matias conseguiu aí cortar o João. Lembrando que o corte em si não vale ponto. Não dá vantagem nem nada. Mas é uma questão psicológica também, né? Vamos lá. Vamos lá que o negócio tá bom. Tchau. 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 Boa, lua pegada. Quarto round valendo, vamos aí. O João na estratégia do direto. O Matias vai tentar explorar o corte que ele fez aí no João. O Ivan vai chamar a atenção aí que tem que lutar, tem que lutar. Então vamos aí. O Ivan vai chamar a atenção aí. O outro cotovelo do Matias. O João está com um corte aí na linha do olho do lado esquerdo, do lado direito, desculpa. Bela mão. Bela mão. O Matias está caçando o João. O João está caçando o João. O Matias está caçando o João. E é isso aí Fim do quarto round Mais um bom round Vamos lá Fim do quarto 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 Estou aqui a convite da Fabiana Belay Para comentar um pouquinho da luta Para vocês Vamos lá Valendo Vamos lá Quinto round Fim do quarto Fim do quarto Fim do quarto Belo chute Fim do quarto 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 Fim do quarto